Olha aí amigos, domingo, olha o pessoal aproveitando a praia, praia maravilhosa hoje, dia lindo de sol e a vida passando feito um foguete. Eu lembrei de uma coisa agora, com esse pessoal há mais de 50 anos, quando você fizer 50 anos, como aconteceu comigo, eu encontrei o Ziraldo no avião e eu disse pra ele, sou seu fã, ele falou, eu também gosto muito do seu trabalho e tal. Eu falei, sabe o que é, Ziraldo? Eu tô muito preocupado porque eu tô fazendo 50 anos. Ele falou, você tá nascendo agora, a vida começa aos 50. Eu desci daquele avião um garoto e hoje eu tô com 70, quer dizer, eu tô com 20 anos de idade. Você que tá com 50, vai fazer 51, vai fazer um ano de idade. O pessoal de 60 tá com 10 anos, se liga, a vida passa voando e não tem essa. Só não envelhece quem morre cedo e o espírito não se olha no espelho, entendeu? Deu pra entender, não? Porque a gente é garoto, garoto até o fim. Forever Young. Bom domingo a todos. É isso. Fala, Cadu!